Olá a todos vós, hoje venho falar-vos do Guia de Estudos para Certames de Escrivão de Polícia e sobre a função de escrivão de polícia, em síntese a função de escrivão advém da palavra escrever, ou seja, o responsável por redigir e digitar os documentos da polícia com destaque para a inquérito policial, ou seja, chamada frase pré-processual. Neste capítulo eu explico mais ou menos o que é a função do escrivão. Dicas de estudo. Antes de prestar qualquer certame, deve-se investigar o órgão, saber como que ele trabalha na prática. Vale lembrar que o Ministério Público atua em conjunto com a polícia. Investigar a banca do certame. Mais ou menos dicas de como usar as plataformas de questões, os informativos. Relevância das disciplinas. Sem dúvida, para um certame de polícia, disciplina de direito penal e direito sexual penal são muito importantes, pois são sua área de atuação. A disciplina portuguesa também o é, por ser o veículo de comunicação dos atos, assim como a de informática, pois vai usar o editor de texto para redir os documentos. Assim, eu indivíduo as disciplinas em base penal e processo penal, suporte, português e informática, recorrentes, constitucional e administrativo, que é em quase todo concurso, e acessórios às demais, assim, em órgão de importância. Sobre a prova objetiva. Em caso de certo ou errado, deve-se analisar bem as proposições e ver se destonda a literalidade das leis ou conceitos. Algumas palavras faltando, a mais, ou substituídas para destoar o sentido original. E ver, em caso de caso, se a explicação ou resolução dada é realmente adequada. E aqui eu digo também como fazer a prova. Deve-se fazer as primeiras que sabe, saltando sem marcar as que não sabe, você pode marcar um tracinho para lembrar. Basicamente aqui, dicas da hora da prova. Sobre a prova discursiva. A prova discursiva visa avaliar as capacidades de raciocínio do candidato. Ou seja, existem bem mais que o conhecimento teórico. Ou seja, poderá haver situações que visem simular situações reais de trabalho, assemelhando, sim, muito a segunda fase do exame de ordem. Com a diferença que não fará do papel de advogado, mas sim de policial. E que a fase será pré-processual, não é processual. Aqui eu digo que também é possível cobrar direito administrativo, também porque há conteúdos relacionados ao trabalho. Aqui não deve escrever fora da margem. Eu mesmo escrevi fora da margem um concurso e não pude nem recorrer disso, que não havia opção. Aqui a dica contra a língua portuguesa é que o novo acordo só afetou 1% das palavras. Então o ideal é não usar essas palavras, se não estiver seguro. Como podem ser as questões discursivas? Existem diferentes modelos. Aqui para elucidar eu elaborei algumas questões. Conteúdo base a ser exigido. Assúmula vinculante 14. Direito defensor, não ter se apresentado a ter acesso amplamente de provas, deixar documentado procedimento investigatório reservado pela autoridade por hora de ser de polícia judiciária e respeitar os seus dias de defesa. Aqui ele não vai te dizer o conteúdo base. Eu disse só para especificar qual era o assunto. Mas lá tu vai ter que descobrir o assunto, então. Aqui as questões que eu elaborei. Questão 2. Aqui a questão 2 é a de falar, falar sobre o inquérito. E a questão 3 aqui tem muitos itens. Realmente só são 3 itens, mas aqui eu coloquei muitos para agrupar todas as situações. Aqui a resolução das questões. Eu mesmo elaborei, eu mesmo resolvi. Falar sobre o inquérito policial explicando a característica do mês, que é relativizada em relação ao defensor do iniciado. O inquérito policial é procedimento sigiloso, escrito, dispensável, que é vista por indício de autor imaterialidade para instrução penal. É basicamente assim. Esse sigilo é mitigado em relação ao defensor do iniciado. As condições são a devida representação, agindo em terça representada. Os limites são já estados documentais de respeito ao sigilo de defesa. Aqui essas situações sigilosos, prestar atenção, são muito semelhantes aqui, mas são diferentes aqui, cada item. Para ele, são semelhantes, mas diferentes. E aqui umas dicas finais. Atenção às questões favoradas, basicamente assim. Dá atenção ao pacote anticrime também. Dá atenção. E a questão de quem pode arquivar o inquérito também, muito importante. Dicas de português. Aqui. Principalmente a questão de conjugação verbal, que eles colocam um tempo, modo, e depois querem que conjugam o mesmo tempo e modo, só que eles colocam outra conjugação. Aí fica um pouco confusa. Já expliquei aqui. Colocar só o natural do pronome é em clítica, ou seja, atrás. Sujeito oculto, indeterminado. Só dicas básicas aqui. Os sinais de pontuação. Os diferentes tipos de texto. A concordância. Mas só dicas. Não são muito... Muito trabalhadas aqui, porque é um dia de estudo, não um apostilo. Então, só são as dicas que eu quero tentar. Aqui, como o Conselho de Polícia, pode ser o texto, alguma notícia relacionada ao direito penal, é para o pessoal penal, basicamente. Dicas de informática. Aqui, basicamente, os ataques do LibreOffice. Isso faz sentido com o nome em inglês. Contra o B, o negrito, que o negrito é bold, sublinhar de underline, e assim por diante. O que fala do Thunderbird, do Webmail, sistemas operacionais. As criptomoedas. Dicas de constitucional, poder constituinte originário, derivado. Basicamente, são só dicas aqui do que focar. Administrativo, a questão de atos administrativos, poderes. Aqui são poucas dicas administrativas, mas aqui é só o essencial. Vós deveis ver o resto, mas isso aqui é o que não pode faltar. Dicas de direito penal, também. Não há crime sem lei anterior que defina, não. Meme, prêmio, sem prévio, combinação legal. A questão do abolício de crimes, o tempo do crime, lugar do crime. Contagem do prazo, consumado tentado, crimes contra a pessoa, contra o patrimônio. Vale lembrar que é bom ler todos os tipos penais. Não se tem aqui todos os tipos. Subtrai, passei ou falo, tem coisa ali, é móvel. É bom olhar os tipos, vai saber como enquadrar. Aqui são só o básico, então. Não dispensa a leitura. Aqui os crimes de 11, houve alteração no hall com o pacote anticrime. Vamos dar uma conferida. Os crimes contra a dignidade, houve alteração em 2018. E atentar a questão do menor de 14 anos, que é vulnerável, não importa o seu comportamento. O pregresso, hein? Os entendimentos dos tribunais são a questão das sumas, STF, STJ e os informativos, hein? Legislação extravagante são aquelas outras que também têm algum conteúdo penal. Basicamente, status da criança e adolescente. Aí eu digo das que têm apenas conteúdo penal, como lei de crimes ambientais, já. E as que têm cível penal, como status da criança e adolescente, né? Dicas de processo penal. O inquérito policial é bom dar uma atenção, porque é o que vai trabalhar lá. Inquisi social, escrito dispensável. Diferença de atribuição e competência, porque a atribuição é da polícia, competência do juiz, né? Os tipos de prisão, muito importante, lembrar a questão que o flagrante forjado é aquele que o crime é inventado, lá, pra incriminar alguém. Diferente do esperado, que a polícia espera a pessoa cometer o crime, fica vigiando lá, pra poder pegar num crime maior, basicamente assim, né? Pra poder pegar o mandante. Como ler o edital? É importante ler todo o edital do concurso. Aqui eu dou o exemplo da Polícia Civil do Ceará 2021, da IDK. Todo o edital, que é a lei do concurso, então vai dizer como funciona tudo. E aqui só um exemplo de como ler o conteúdo, olha. Constituição 1, Constituição do Ceará, 1.1 da Segurança e Defesa Civil 2. Ou seja, esse 1.1 é o delimitador, então, do tema Constituição do Estado do Ceará, só se estuda o capítulo da Segurança, Público e Defesa Civil. Já os outros aqui, a lei toda que não tem os delimitadores, é isso que eu explico aqui em Negre. Dos recursos, aqui, como se recorreram, o mais direto e fundamentado possível. E aqui eu dou uma explicaçãozinha como recorrer da questão das cotas, da entrevista das cotas. Sobre o autor aqui, eu conto o que eu prestei, o concurso de escolha de polícia do Ceará 2014, 2015, o concurso, né. Aqui, basicamente, falo sobre mim, aqui. Aqui, as considerações. E as recomendações de material de estudo, basicamente, é o recomendante de papel penal, aqui, os livros do Vitor Eduardo e Rios Gonçalves, aquela sinopse jurídica, 7, 8, 9, 10, 24 e 14 e 15, papel penal e processo penal. E tem as outras matérias também, que são dos outros autores, sabe. Recomendo bastante esse livro, né. E também, esse como se preparar para o exame de ordem, aqui, só que ele só tem até 2015, também é muito bom. Para português, tem o meu livro, não é o gramático que eu acredito na língua portuguesa, mas ele é mais para conhecimento mesmo, entender de literatura. Tem um professor bom para concurso, que é o tal do Felipe, lá, que era do Estratégia, em 2018, não sei se ainda é. E o esquematizado, para quem gosta mais de questões, aquela coisa do Pedro Lenz, que tem o Vitor Eduardo, que faz penal, que é processo penal, né. Alguns sertãs publicam o Vimec PDF das leis, aqueles resumos jurídicos da Bafise, né, o SOS jurídico. E aqui o final. Então, muitas graças por haver assistido. Podem conferir, comprar esse livro lá no Amazon, Amazon.com.br. Acredito que se comprava de papel, talvez não chegue a tempo, lá, se a prova for realmente, se for a do Ceará, a ONU, na data, talvez não chegue a tempo, então, se fosse melhor comprar do Estado Unido, se for de papel, ou então, digital. Mas, para quem vai fazer a Polícia Civil de outro Estado, até compensa, porque, por mais que tenha se baseado um pouco no Ceará, já é uma coisa genérica para todos os Estados. Então, meu nome é William Menezes Freitas, eu sou escritor independente, e tem um blog Conexão com o Vimec Interiores, né, de variconex.blogspot.com. E, podeis conferir meu LinkedIn, William Menezes Freitas, e muito obrigado por haver assistido, e até o próximo vídeo.